Então, de volta aqui com vocês na quarta questão, né, tivemos aí as três primeiras questões que nós falamos aí sobre a matriz SWOT, vamos fechar nessa aula aqui com mais uma questão para você perceber como resolver as questões de matriz SWOT de uma vez por todas e nunca mais errar. Então, aqui nós temos, ó, em relação à ferramenta de planejamento, julgue o item, tá? Então, vamos lá. Na análise SWOT, a formulação da estratégia leva em consideração, né, ameaças, tá? As ameaças e as oportunidades, que são fatores externos de criação de valor, bem como as forças e fraquezas, que são fatores internos. Então, eu vou até colocar aqui de cores diferentes a associação que ele fez, Então, ele falou assim, ó, ameaças e oportunidades são fatores externos. Vai pensando aí se tá correto. Enquanto isso, eu vou colorindo aqui para você tentar identificar. E aqui ele fala que forças e fraquezas são fatores internos. Então, veja, ele tenta associar dessa maneira. Eu gostaria de saber, né, vou te dar três segundos para você pensar. Está correto ou não está essa associação que ele fez? Enquanto isso, eu vou desenhando a matriz SWOT para a gente relembrar. Sempre vou desenhar aqui com vocês, para a gente ir relembrando juntos aqui, né, para a gente ir relembrando aqui como é que funciona. Então, nós temos lá, né, o SWOT aqui, o W, o O, o T. Aqui são as forças, aqui são as fraquezas, aqui são as oportunidades e aqui são as ameaças, né? Então, beleza, nós temos esses caras aqui. Lembrando que esses dois são internos e se são internos eu tenho controle, a organização tem controle. Aqui os dois de baixo são externos, tá? E se são externos não tem controle, tá? Então, são as palavras mágicas que você tem que ficar de olho, tá? Vamos olhar agora o que é que eles falaram? Então, falou aqui, ó, que a ameaça, onde é que está a ameaça? A ameaça está aqui embaixo, a ameaça está aqui. Então, ele falou bem assim, as ameaças e as oportunidades. Então, está falando de fato dos dois de baixo, ó. Então, beleza, ele falou dos dois de baixo. Então, as ameaças e as oportunidades, né, são fatores externos. São fatores externos? São. Os dois de baixo são fatores externos. Até aqui está ok. Bem como as forças e fraquezas, tá? Então, forças e fraquezas, vamos lá, forças e fraquezas, os dois de cima. Beleza, se ele falou aqui dos dois de cima, vamos lá, ele falou que eles são fatores internos. Então, vamos lá, fatores internos, será? Os dois de cima são fatores internos. E lembrando que nos internos, a organização tem controle sobre eles. Então, esse item, pessoal, eu pesquei as informações importantes que eu precisava para avaliar essa análise SWOT aqui, e a maneira como ele construiu está correta. Ameaças e oportunidades, fatores externos, forças e fraquezas ou fatores internos, tá? Então, quanto a isso, conectando tudo aqui ao texto que ele colocou, está tudo correto, né, faz perfeitamente possível aqui indicar aqui que está tudo correto. Então, o item aqui está certo, tá bom? Então, muito tranquilo, você percebeu aí que a banca, ela bate muito nessa tecla de você lembrar mais ou menos o desenho, saber que é interno, que é externo, se é controlável, se não é controlável. Feito isso aqui, gente, 98% das questões de matriz SWOT, você vai perceber que é nesse naipe aqui. Vez ou outra, ele vai tentar fazer uma abordagem um pouco diferente, mas você vai ver que acaba vindo para cá, tá? Ele acaba trazendo para esse desenho, para esse esquema aqui, e é isso que eu quero que você leve para a prova. Levou esse esquema para a prova, provavelmente vai dar tudo certo, você vai conseguir gabaritar a questão, tá bom? Espero ter ajudado vocês aí com esses quatro vídeos, tentando explicar aí, tentando desmistificar a matriz SWOT para vocês, e aí a gente consegue aqui mais ou menos fechar, estar construindo aqui com você esse esquema e, de certa forma, para que você consiga ter êxito aí nas questões. Então, contem comigo aí, no canal aqui, vocês sabem que sempre tem questões aqui de concurso, de vestibulares também, e eu devo fazer dos outros tópicos também de administração e das outras matérias, como eu já venho fazendo, tá? Vez ou outra, eu vou pegar um tema e trabalhar mais questões, focar, às vezes, numa semana, só naquele tema, que são temas muito relevantes que a gente percebe que a banca está trazendo aí, e eu acho que vale a pena a gente construir juntos esse conhecimento aí, tá certo? Contem comigo, até mais!